A Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa do Paraná se reuniu para analisar sete projetos, todos eles foram aprovados. O presidente da comissão, o deputado estadual Nelson Justus, fez uma avaliação não só da reunião de hoje, mas também do trabalho que vem sendo feito ao longo do ano. Todos muito importantes, alguns que alteram alguns dispositivos legais, a própria unificação de diversos órgãos no IAP, então tivemos projetos importantes que serão agora discutidos na CCJ e no plenário. Para finalizar, o ano está acabando, uma avaliação geral desse 2019 aqui na comissão? A nossa impressão é de que realmente foi um ano muito positivo para todos nós e eu espero que no ano que vem continuemos exercendo essa função com esse trabalho. Legenda Adriana Zanotto